Dia dos pais está chegando e nessa época é impossível a gente não refletir ainda mais sobre a relação tão especial, pai e filho. Quem tem filho sabe que vale qualquer sacrifício por ele. Você sabe bem disso, né Mário Mota? E tem um pai aqui do estado que vai passar o dia dos pais no domingo bem longe da filha, mas esse não será o primeiro. E por isso ele resolveu fazer um grande sacrifício por ela. Depois de tentar muitas outras coisas, começou uma greve de fome. Só está tomando água e isso para chamar a atenção de todos. Olha só por quê. O sacrifício é por uma causa nobre, um direito garantido por lei, mas que ele ainda não conseguiu. Conhecer a filha. Nenhuma foto. As fotos que me mandam, assim, é de documentos que supostamente podem ser da menina. E eu nunca vi uma foto dela que seja encaminhada por parte da mãe ou vi ela pessoalmente. Para contar essa história, temos que voltar no tempo. Em 2013, ele conheceu uma argentina em Balneário Camboriú. Os dois começaram a namorar e logo foram morar juntos em Poçadas, na província de Misiones, na Argentina, a cidade dela. O relacionamento não deu certo e o Muriel voltou para o Brasil. Só que alguns meses depois, ele recebeu a ligação da irmã da ex-namorada. Ela disse que a moça estava grávida e o pai era ele. Muriel não pensou duas vezes e viajou para a Argentina, mas nunca conseguiu chegar perto da filha. Um ano e três meses depois, ele ainda guarda o presente que comprou quando a menina nasceu. De lá para cá, Muriel fez muita coisa para tentar se aproximar. O grupo, que saiu de Poçadas, na Argentina, pretende ir até Buenos Aires pedalando, para participar da Marcha Mundial pelos Direitos da Criança, vítimas da obstrução de contato com os pais e mães. Muriel é brasileiro e sonha com um dia que vai poder conhecer a filha de dez meses. Eu sofro cada dia, cada segundo que passa. Eu nunca pude ver ela, nenhuma vez. E Muriel também acampou durante três meses, na frente de um tribunal argentino. Mesmo com tantos protestos, ele não conseguiu conhecer a filha, mas conseguiu o direito de registrar a menina. A princípio, a mãe se negou a fazer o exame de DNA. Então, a justiça entendeu que o Muriel era mesmo o pai da criança e fez o registro da menina no nome dele. Depois disso, o tribunal obrigou a mãe a fazer o teste. E aqui está o resultado. Uma probabilidade de paternidade superior a 99,99%. Na semana passada, o Muriel teve que voltar para o Brasil, para Cristioma, onde a mãe vive. Ela ficou doente e precisa dos cuidados do filho. Mesmo assim, ele não desistiu de protestar. Antes de sair da Argentina, Muriel registrou no tribunal que entraria em greve de fome. E assim fez. Está há mais de 20 dias sem comer. Como a criança é nascida na Argentina e viveu sempre lá, a mãe também sendo argentina, ele deve procurar o Poder Judiciário argentino para poder resolver, solucionar esse conflito. Aqui no Brasil, o Poder Judiciário daqui não tem competência para resolver o problema dele, infelizmente. Para o dia dos pais, que está chegando, o pedido do Muriel não poderia ser diferente. O que eu gostaria é ver a minha filha. Eu gostaria de ver ela, que seja uma foto da menina. Eu fiz tudo o que eu podia e agora chegou o momento que eu já não posso mais. E realmente eu entreguei na mão de Deus. Eu espero que Ele me ajude.